Torta de limão com biscoito, sem gelatina, fácil de fazer, feita só no liquidificador, é uma delícia. É uma torta saborosa, prática e toda a sua família vai amar. Então vamos começar o preparo pela base da torta. Você vai adicionar a bislacha, biscoito ou bolacha que você escolher, no liquidificador. Eu usei a passatempo, você pode usar biscoito maisena, a manteigada ficou uma delícia, você que sabe. E bata no liquidificador até virar um pozinho, até ficar triturado. Cuida pra ver se não vai ficar grumo, aí presta atenção. Depois que virar um pozinho, você pode tacar esse pozinho num recipiente e adicionar a manteiga, a manteiga derretida no micro-ondas por cerca de 30 segundos. Pode ser margarina? Pode, mas eu não gosto. Então você vai adicionar ali a manteiga derretida e vai misturando até virar uma... algo parecido com a areia de praia, assim. O ponto certo é quando você consegue moldar. Você afirma ali a farinha na travessa e ela afirma. Fica uma areia de praia, parecida, parecida, parecida. Em seguida, pega uma forma de fundo removível de área 24. Em seguida, coloca essa areia de praia de forma proporcional. Vai colocando ali a farinha, essa farofa, sobre a torta, sobre a forma. Vai pressionando ali, inclusive nas laterais, hein. Tem que pressionar nas laterais pra ficar proporcional ali, não pode ficar muito fino. E nem muito grosso do lado e fino do outro. Então vai dar o teu jeito aí. Deixa um like se você tá gostando aí, não vai cair seu dedo. E já aproveita e faça furinhos nessa base que tá na torta com garfo. Fure o fundo e as laterais pra não detonar a nossa base. Em seguida, leve a base para assar por cerca de 12 minutos a 160 graus, forno pré-aquecido. Deixe esfriar e reserve. E o creme da nossa torta, basicamente você vai ter que adicionar no liquidificamor o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão. Usei todos gelados. Bate esses ingredientes e aproveita e raspe as laterais pra tirar tudo. E bate até virar um mousse. Pra finalizar, taca as raspas de limão. Só que bate um pouquinho no pulsar ali, rapidinho só pra dar uma misturada. Não é pra desfazer elas. Um pouquinho só. Em seguida, taca esse mousse maravilhoso sobre a base já fria, hein? Não esqueça. Espalha bem, com todo o carinho do mundo. Reserve e vamos fazer a ganache. Para a ganache, você vai quebrar uma barra de chocolate branco. E vai tacar creme de leite. Mistura e leve para o micro-ondas de 20 em 20 segundos e mexa em cada intervalo. Depois mistura. E quando estiver tudo pronto ali, tcharam, você vai colocar essa ganache maravilhosa sobre a torta. Olha que cena maravilhosa. Se você quiser, você já pode adicionar agora raspas de limão sobre a torta e levar pra gelar por no mínimo 6 horas. Mas de um dia para o outro é bem melhor. Ou você pode adicionar as raspas antes de servir. Você que escolhe, hein? Tá livre, tá livre. Você que sabe. Eu taquei um chocolatinho pra decorar. Liberdade artística aqui. Você que sabe o que faz. E é só se deliciar. Au! Delícia. E se você gosta de receitas deliciosas, eu vou deixar aqui na descrição as minhas top 5 receitas. Confere lá. São todas as receitas de mais sucesso gravadas profissionalmente. Olha que chique. Eu vou deixar o link ali na descrição, então é só dar uma conferida. Então, você pode adicionar o comentário também.